Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Educast, da Imaculada Rede de Educação. É o nosso canal de pôr de videocast, aonde nós trataremos de temas do cenário educacional brasileiro e mundial, mas também de temas para as nossas famílias. Estamos com o coração muito cheio de alegria por estarmos iniciando a nossa caminhada nesses novos canais de comunicação e podendo conversar com vocês por outros meios. Estou aqui hoje com a irmã Dionísia e com a irmã Marli e juntas nós vamos conversar um pouquinho sobre a identidade e a história da Imaculada Rede de Educação, mas também da Congregação das Servas de Maria Imaculada. E eu gostaria, irmã Marli, de ouvir de você um pouquinho sobre o que as irmãs vêm pensando acerca do futuro da Imaculada Rede de Educação e depois de você, irmã Dionísia, o que você é enquanto o Madre vem pensando, vem construindo, vem planejando, não só para o futuro da Rede de Escolas, da Imaculada Rede de Educação, mas também para a congregação, que a gente sabe que é um desafio que é gigantesco. Bom, eu penso, quando a gente fala em futuro, parece que está tão longe, não sei quantos anos além que vai ser esse futuro, mas eu penso que nós hoje trabalhamos para que tudo isso aconteça, é a questão do ponto de equilíbrio entre o ter e o ser. É ter todas essas tecnologias, essas inovações, é buscar esse conhecimento que todos os dias a gente tem que ler, tem que buscar, tem que estudar, né? A gente como escola, a gente nunca para, mas e como pais também, imagina os pais sempre estão em busca de algo, os alunos também sempre em busca de algo, mas o que a gente mais quer, além desse ter, é ser, ser um cidadão do bem, ser alguém que constrói uma sociedade diferente, ser alguém que a dor do outro também seja sua, pessoas que façam a diferença na sociedade onde elas estão. Eu não digo somente a gente conseguir apanhar os frutos do nosso trabalho, mas que a gente possa todos os dias saber que das nossas escolas, 13 escolas, 5 mil e poucos alunos, que essas pessoas diariamente e anualmente possam fazer tantas pessoas felizes, tantas pessoas amadas, tantas pessoas acolhidas e tantas pessoas valorizadas. São valores nossos da rede, mas também a gente gostaria que isso acontecesse na sociedade, que possa ser uma sociedade diferente, uma sociedade que pensa em projetos sociais, uma sociedade que pensa em uma educação diferenciada e que nós, com uma história de tantos anos aqui no Brasil, a gente possa participar também dessa construção, dessa história e que as pessoas que passam por nossas mãos, elas possam olhar um pouquinho diferente quando elas chegarem lá no topo, buscar esse equilíbrio do ter e do ser. Que lindo, irmã, a gente espera poder acompanhar tudo isso e, sentadinha ali da minha janelinha, fazer com que meu coração pulse cada vez mais pela Imaculada Rede de Educação. Irmã, conte pra gente aí dos projetos que você tem, não só pra Imaculada Rede, acho que eu vou abrir uma enquete aqui, onde é que vocês querem que tenham mais escolas? E a Madre agora me mata. Mas também pra congregação. Rafa, eu faço muitas viagens e nessas minhas viagens eu tenho deparado com muitas situações. Tenho tido um olhar mais perspicaz, mais humano e querer ser transformador. O sonho nosso de todos é poder transformar essa sociedade para que ela seja mais justa, que essa sociedade seja aquela que tenha empatia. E nós estamos desenvolvendo nas irmãs essa liderança servidora, para que nós todas possamos ajudar tantas pessoas. Porque hoje nós deparamos com pessoas doentes emocionalmente, pessoas que não têm mais equilíbrio emocional, elas não conseguem, às vezes, até raciocinar e pensar o que é que estão fazendo. São muito imediatistas. E aí eu paro pra perguntar, o que eu devo fazer? Qual que é a minha missão? Se irmã Josafata, nossa fundadora, ela foi bastante ousada, ela disse assim, vai lá, vai servir aonde há maior necessidade. Aonde há maior necessidade. Mas para tudo isso, também nós, irmãs, precisamos nos preparar. Também nós somos seres humanos. Também nós precisamos, muitas vezes, de ajuda. E aí, esse tempo poder ajudar as pessoas. Desenvolver esses valores, como a irmã Mari falou, ajudar esses alunos, porque eles serão alguém que estarão, talvez, nos substituindo daqui a uns anos, mas a gente quer deixar um legado bonito. Nós queremos fazer com que a rede, ela se transforme e seja para muitos anos. A gente não quer ver uma obra que vai decaindo. Estamos passando por uma recessão, digamos, vocacional. algo que parece que não está acontecendo. Mas eu sonho, eu tenho esperança. Eu tenho esperança de que as coisas que nós estamos semeando hoje, nós vamos colher amanhã. Mas para tudo isso, é preciso ter fé. O que que eu convido todos vocês? Acreditar. Ter fé. De que as coisas vão melhorar. De que tudo isso que nós estamos fazendo, não é por um acaso. Não é somente para que a gente se apareça, mas que a gente, cada uma de nós, deixe um legado. Que futuramente as pessoas possam olhar para trás e dizer assim, essas pessoas, elas lutaram por um mundo melhor. Principalmente pedindo a paz. A paz começa onde? No meu coração. É eu poder dedicar a minha vida para Deus, para o próximo, servir sem alguém que traga alguma coisa para mim em troco. E aí sim, humildade. Então que todos nós possamos aprender isso. Servir com humildade, ter a paz no coração e o amor ao próximo. Que lindo, irmã. Que lindo. Espero que todos vocês tenham gravado essa mensagem, porque são três palavras que a irmã Dionísia trouxe que são pequenas, tirando a humildade, mas elas são enormes de significado e também de ação para cada um de nós, né? Então eu quero agradecer a presença de vocês duas. Não pensem vocês que é simples a gente estar aqui nessa mesa, ó, gravando esse tal, desse negócio aqui desse podcast, videocast, né irmã? Que não sei quem que inventou isso, né? Eu também queria saber. Mas é um movimento necessário, porque a gente precisa fazer essas mensagens chegarem ao maior número de pessoas possível. Não só aqueles que fazem parte da nossa Imaculada Rede de Educação, mas a todos. Porque a gente, enquanto servas, né, de Maria Imaculada, a irmã Dionísia falou muito bem a questão do servir, a gente precisa servir e ajudar quem precisa. E a gente não sabe quem é que vai estar escutando esse vídeo ou esse podcast, né? Mas que de repente a tua mensagem, irmã, ou a tua mensagem, irmã, vai tocar o coração de alguém e vai ajudar com que ela seja diferente, com que ela faça diferente. Então a gente quer agradecer vocês que estiveram conosco ao longo desses três episódios e convidar que vocês fiquem conosco aqui, seguindo o nosso canal no YouTube, acompanhando o nosso canal de podcast, as nossas redes sociais, para que vocês possam nos ajudar a ser e a fazer diferente também. Nos vemos em breve num próximo episódio.